Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Pior notícia do dia. Cantora não consegue suportar a própria vida e toma decisão que entristece. O vocalista da banda famosa morreu aos 43 anos nesta terça-feira, 14. A página oficial do grupo informou a morte da cantora e revelou que a causa foi suicídio. Segundo o comunicado, ela sofria de doenças mentais há anos e já vinha falando sobre isso há um tempo, na tentativa de alertar outras pessoas que sofressem do problema. De acordo com uma postagem da cantora Aziale, que era uma grande amiga de Delaí, ela lutava também contra o vício. O nome dela é Jujanus. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.